Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma dúvida pessoal, do estudante Tom Lopes Araújo, da cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Olha que felicidade, viu? O canal Matemática Londrina, chegando em todas as partes do país, chegando lá no Maranhão. Então, Barra do Corda, eu pesquisei aqui, é um município com 88 mil habitantes, uma cidade linda, maravilhosa. Um abraço aí para toda a galera de Barra do Corda e para todo o pessoal do estado do Maranhão. Gratidão aí pela audiência aqui no canal Matemática Londrina. Vamos lá, a dúvida do estudante então. Ele me mandou esse exercício aqui, ó. Eu tenho uma dúvida, é assim, ó. Em uma cidade, a idade média dos homens é 60 anos. Beleza? Então, tem uma cidade, a idade média dos homens é 60 anos. Vou colocar aqui, média de 60 anos. Beleza? Um garoto de 12 anos já viveu uma fração dessa idade média. Qual é essa fração? Então, o garoto tem 12 anos. A fração é essa, pessoal. É 12 por 60, ó. Posso deixar assim? Pode. Não está errado você deixar dessa forma. Só que aqui, pessoal, o ideal é fazer a simplificação dessa fração. Aí, tem, você pode direto aqui, fazer o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e já dividir. Mas, eu vou por outro caminho. Como esses dois números são pares, ó, o 12 aqui é par e o 60 é par. Como que eu sei que o 12 é par e o 60 é par? Porque ele termina em 2 e é que termina em 0. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Logo, eu posso simplificar essa fração aqui por 2. Por 2, ó. O 12 por 2 e o 60 por 2. Então, fica assim, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 60 dividido por 2 dá 30. Pode ser representado por essa fração aqui também. Mas, se você observar aqui, ó, aqui é o número 6 e aqui é o 30. Esses dois números, eles são pares. Logo, eu posso dividir aqui por 2 também, ó. E aqui por 2. O que não pode acontecer é você dividir aqui por 2 e aqui por um número diferente. por 3, por exemplo. Tem que ser o mesmo número. Aí vai dar assim, 6 por 2 dá 3. 30 dividido por 2 dá 15. E agora? Ficou 3 quinzeavos. Aqui não dá divisão por 2 e não dá divisão por 2. Será que dá divisão por 3? Vou tentar, ó, vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3, ó. 3 dividido por 3, opa, dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Então, essa é a resposta. Aqui já não dá mais para deixar a fração. Ela já está na forma irredutível. Não dá para simplificar mais, ó. Então, a pergunta é, um garoto de 12 anos já viveu uma fração dessa idade média. Qual é essa fração? A fração é 1 quinto. Olha só, esse foi um caminho. Vou mostrar outro caminho, ó. Você tem aqui 12 por 60. Toda vez que o denominador aqui for maior que o numerador, sabe o que você faz? Antes de fazer esse caminho que eu fiz, tenta fazer a divisão do denominador, que é o número que está aqui embaixo, pelo numerador. No caso, é o 12, ó. Se der divisão exata, beleza, você já mata direto, ó. Então, vai dar aqui por 5, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Ó. Sobrou o resto 0. Então, deu a divisão exata. Então, você pode dividir direto por 12 aqui e por 12 aqui, ó. Então, vai dar 12 dividido por 12 dá 1. 60 dividido por 12 dá 5. É uma outra maneira de você resolver isso direto. Então, tem esse caminho aqui e tem esse caminho aqui. Beleza? Espero ter ajudado, pessoal. Se você que está aqui no canal não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. O like é importante para o crescimento do vídeo, para a divulgação do vídeo. Deixar um abraço aí mais uma vez, né. Estou muito feliz mesmo que a galera do Maranhão está ligada aqui no canal Matemática Londrina. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Obrigado, hein. Se inscreva aí no canal. Tchau.